A hora é agora O cabalo velho Esse é o rancho O rancho do cabalo velho Esse é o rancho O rancho do cabalo velho Esse é o rancho O rancho do cabalo velho Esse é o rancho O rancho do cabalo velho Tá começando sim, turma O rancho do cabalo velho É um mundaréu de gente espalhada pelo Brasil Pelo mundo todo O maior programa da música sertaneja do Brasil e do mundo E olha quem tá comigo aqui hoje Marcelo Costa Aô, meu amigão cabalo velho Cabanão, mundão cabanão Toca uma música minha aí Que o pessoal não esquecer de mim Você que manda, comandante Marcelão, prega fogo Hoje a minha cunhada se levantou pra fazer o café Vestida de camisola Me dando bola Pisou em meu pé Levei um susto danado Fiquei parado Que tentação Em casa tanta partura E eu comendo arroz com feijão Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Cunhada boa Ah, se não fosse A gente estava numa boa Eu não sei até quando Vou aguentar esse tererê A patroa está de greve Só serve se eu parar de beber O que a cunhada faz Eu não desejo pro meu inimigo Há tempo estou em jejum E ela vai acabar comigo Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse A gente estava numa boa Olha aí gente Ficar numa boa Com a cunhada Vai nascer filho e sobrinho Fala que veste curto Não por insulto Não tem maldade Faz levantar defunto Mostrando tudo A gente já sabe Quero segurar a barra Ter que levar Sanduíche em festa Sentir o cheiro da comida Olhar com zola E lamber com a testa Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse A gente estava numa boa Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse a gente estava numa boa Mas se não fosse a gente estava numa boa Cabanão, mundão, cabanão Aê, cavalo, véi O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Ancho do cavalo velho Aqui é cem por cento setanejo Ei Marcelo Costa O comandante A voz de ouro do Brasil Olha quem está chegando agora Já é coladinho Roberto Bruno Aô cavalo velho Toca aí o Roberto Bruno Essa versão nova que eu fiz da página virada aí Uma regravação do Chitãozinho Chloró Pro nosso povão querido Lá do Nordeste Vem que este orgulho não vai dar em nada O que passou é página virada Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sou eu Fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado Eu que pede meu coração Vem, que de você só lembro com carinho Pra que buscar na rosa um espinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não, viver mentindo não é solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão mal resolvida Vem, prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não, não, viver mentindo não é solução Você não pode nem imaginar Não, não deixe quem te ama Esperando ficaram tantas coisas nos ligando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sou eu Fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Ei, você Sim, você mesmo gosta de música? Quer saber quais são as 500 músicas mais tocadas por hora no Brasil? Então baixe agora mesmo o aplicativo gratuito da Connect Mix Musical Tudo em tempo real no seu celular Connect Mix Musical Alô meu amigo cavalo velho Aqui quem fala é o João Carreiro Sorte uma moda aí meu irmão Alô, cavalo velho Aqui nós só toca as boas É só moda cabeceira Olha o João Carreiro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Olha o homem do chapéu Olha o homem que tem a cruz no chapéu Aí turma Juntei minha voz com dez cordas Mais um tanto de emoção Fui buscar lá na memória A causa da inspiração Estrela que raio no céu Vento que arranca chapéu É amor que laça a piã Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Obra de um grande autor E bom sonhador que eu sou Dei asas à imaginação Quando o seu olhar brilhou Chegou pronto essa canção História de amor que deu certo Oásis em pleno deserto Assim quando Deus põe a mão Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Obra de um grande autor Falei pra vocês que o programa Tava pesadão hoje, turma Olha aí o João Carreiro Lá do Mato Grosso do Sul Antes você ouviu também O Roberto Bruno, rapaz Com essa versão bacana aí, né Pra dançar, pra forrosear mesmo A página virada E lá na ponta, na abertura do programa Ele, Marcelo Costa A garganta de ouro do Brasil Cabanão, mundão Manda um abraço pra turma de Blumenau Ligadinhos do Rancho Alô, Abadinha dos Dourados, Minas Gerais São Joaquim da Barra, São Paulo Guatapará Também a turma do Ararito e Ceará Oba! Alô, Rio Grande do Sul Francisco Beltrão no Paraná também Alô, Santa Rosa Ei, Cascavel Turma de Saudade Santa Catarina Governador Celso Ramos Alô, Rio Grande do Sul Paim Filho Ih, São Marcos Olha o povo do Mato Grosso de Miuaque Também ligadinhos no Rancho Alô, Cavalo Véio E a hora é agora Um, Cavalo Véio Abraço pra São Marcos, Rio Grande, Miuaque Laje, Santa Catarina, Joinville Lindóia do Sul Guaraciaba Água Doce Celso Ramos, turma Alô, Edson Lobão, Manaus Janaúba, Minas Gerais Rouxinol e Sabiá, Deusa Prometida Eu vivo recordando com saudade Os beijos que eu te dei com emoção Naquela noite cheia de ternura Quando entregaste a mim seu coração Em sonho eu te vejo em meus braços Pedindo para nunca te deixar Ouvindo essas palavras como vidas Amor, doce ilusão do meu sonhar Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Seu sorriso sem igual Eu sem ti não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia eu te perder Não sei porque a gente se apaixona Entrega o coração assim alguém Depois vem uma triste despedida E rouba o melhor que a gente tem Deixei muito distante minha amada Dizendo que voltava e não voltei Ó Deus que não me leva de regresso Chorando de saudade eu morrerei Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Seu sorriso sem igual Eu sem ti não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia eu te perder Eu sem ti não sei viver Viver, viver Rancho do Cavalo Velho No Rancho do Cavalo Velho As clássicas estão aqui Ter mulher a ex No porão de passo Se levo saudade Eu deixo também Ser caminhoneiro É o meu destino Meu Jesus menino Me olha do além Minha curtição É minha jornada Pois é na estrada Que eu ganho o pau Sonho com regresso Ao meu lar querido Pois é lá que vive O meu coração Mulher Amor Que é minha vida Minha estrada florida Meu mundo de paz Mulher Mulher No leito do hotel Amor Sonho com você A cada instante Pois meu coração Te ama demais Mulher Mulher Amor Amor Que é minha vida Minha estrada florida Meu mundo de paz Meu mundo de paz Mulher No leito do hotel Amor Sonho com você A cada instante Pois meu coração Te ama demais É só vai lá pro povo do Paraná Lua e Leomar chegando Alô Mato Grosso também Rio Grande do Sul Santa Catarina Os meninos do Paraná A gente não esquece deles nunca Cuxo do cavalo Eu não vim aqui pra ouvir toque de sanfona Eu vim aqui Foi por causa de você Eu não vim aqui encher a casa Para de cerveja Eu vim aqui Foi por causa de você Por causa de você Eu tô me arrebentando Por causa de você Ando por aí chorando Tô chorando, tô chorando Por causa de você Tô chorando, tô chorando Por causa de você Eu vivo te seguindo por aí no meio do povo Por causa de você Lá vou eu chorar de novo Tô chorando, tô chorando Por causa de você Tô chorando, tô chorando Por causa de você Mas tô chorando, tô chorando Por causa de você, tô chorando, tô chorando Por causa de você Eu não vim aqui pra galinhar com a mulherada Eu vim aqui, foi por causa de você Eu não vim aqui ficar sozinho na parada Eu vim aqui, foi por causa de você Por causa de você Eu tô me arrebentando Por causa de você Ando por aí chorando Tô chorando, tô chorando Por causa de você Tô chorando, tô chorando Por causa de você Eu vivo te seguindo Por aí no meio do fogo Por causa de você Lá vou eu chorar de novo Tô chorando, tô chorando Por causa de você Tô chorando, tô chorando Por causa de você Mas tô chorando, tô chorando Por causa de você Tô chorando, tô chorando Por causa de você É por causa de você Eu tô chorando, tô chorando Por causa de você Eu sou o Luciano Serrano com vocês Do Barretezão, o CD da alegria Trazendo o Guto e Nando A dupla que virou mania As luzes se acendem, é tão forte a emoção O povo se agita, acelera o coração No meio da poeira, é festa a noite inteira Só tem mulher bonita dando sopa de bobeira Chapéu de abalaga, lenço, bote, cinturão Calvói lançando todo bem no meio do salão Na mesma sintonia, um grito de alegria A festa de rodeio no Brasil virou mania Ê, 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 virou mania Se quer dançar É só chegar Eu tô no clima, tô grudado na menina Dei pra lá e dei pra cá Se quer dançar É só chegar A noite inteira A noite inteira vai ter festa Com o pau de cinturão Calvói lançando todo bem no meio do salão Na mesma sintonia, um grito de alegria A festa de rodeio no Brasil virou mania Ê, 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 virou mania Se quer dançar É só chegar Eu tô no clima, tô grudado na menina Dei pra lá e dei pra cá Se quer dançar É só chegar A noite inteira A noite inteira vai ter festa É só doer e não tem hora pra acabar A noite inteira vai ter festa É só doer e não tem hora pra acabar A noite inteira vai ter festa É só doer e não tem hora pra acabar O cavalo vem, a dor da coração Vamos fechar o bloco agora com o cantor Donizete, o cantor da galopeira Desce mais uma, aquela moda, aquela moda Garçom, vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu por aquela porta Meu coração sabia não ia ter volta Sem ter dó de mim ela foi embora E eu estou aqui bebendo até agora Não caiu a ficha, eu não acredito Tô enlouquecendo, perdi o juízo E aquele amor é tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho, parece castigo Garçom, vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu por aquela porta Meu coração sabia não ia ter volta Sem ter dó de mim ela foi embora E eu estou aqui bebendo até agora Não caiu a ficha, eu não acredito Tô enlouquecendo, perdi o juízo E aquele amor é tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho, parece castigo Garçom, vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Ei Donizete Aquela moda, aquela Ei, moda nova do Donizete, turma Mandando um abraço pra você do Brasil e do mundo Acompanhando a gente no maior programa de música sertaneja do mundo Cavalo velho, o rei dos matão No rancho do cavalo velho O cavalo velho Ganhei papai Alô turma do Nortão do Brasil, olha quem está chegando Cardos e Jadeira Acústico Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carocoroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que louco Vou ficar louco Vou ficar louco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Carocoroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Carocoroa, meu amigo Carocoroa, meu amigo Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Carocoroa, meu amigo É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Oh, Cavalo Ré Galera, eu sou o Paraná E tô aqui no Rancho do Cavalo Ré O sertanejo de verdade é aqui É pura, segura Sou por querida Por querer-te tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Vestes para outro o seu coração Sonhei que eras minha Mas foi duro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Desenque surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Sofro querida por querida por quererte tanto Sonhei que eras minha Sonhei que eras minha Mas foi duro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Ancho do cavalo raio Sertanejo de verdade é aqui Paraná, quem tá chegando agora É de Paulo e Paulinho Passarinho do sertão Lá do primeiro disco Essa vai pra Minas Gerais Alô, interiorzão de São Paulo Alô, Vitor Meirelles Brunópolis São José Carpão Bonito do Sul Ah, seu olhar me envolveu No meu peito se escondeu A doçura do amor Ah, quero colher essa flor Voar como um beija-flor Sou, me pousar no beijo seu Vou, vou respirar o mesmo ar que o seu Viver os frutos que você colheu No seu jardim, no seu coma Sou, sou, sou passarinho livre do sertão Quero ser preso no seu coração E nunca mais poder voar Ah, seu olhar me envolveu No meu peito se escondeu No meu peito se escondeu Vou, vou respirar o mesmo ar que o seu Comer os frutos que você colheu Sou, sou, sou passarinho livre do sertão Sou, sou passarinho livre do sertão Quero ser preso no seu coração E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar É isso aí, amigo Vamos juntos Marcia Grande, Cuiabá Me dê licença, eu preciso ir embora Já está quase na hora e não posso demorar Neste momento o baile está começando Tem alguém me esperando, eu não posso me atrasar Lambaveira Lambaveiro Neste momento preciso sair rasgando E já vou entrar dançando lambadão em Cuiabá Neste momento preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro até o dia clarear É isso aí, amigos Vamos juntos Cuiabá e CPA Vamos juntos Outros bairros também Vamos dançando Dançando Me dê licença, eu preciso ir embora Já está quase na hora e não posso demorar Neste momento o baile está começando Tem alguém me esperando, eu não posso me atrasar Lambaveira Lambaveiro Neste momento o baile está começando Neste momento preciso sair rasgando E já vou entrar dançando lambadão em Cuiabá Neste momento preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro até o dia clarear É isso aí, amigo Segura aí, ô Cuiabá Amador Fute Um abraço Vamos juntos Juntos Dançando Que eu quero ver Lambaveira Lambaveira Neste momento o baile está começando Neste momento preciso sair rasgando E já vou entrar dançando lambadão em Cuiabá Neste momento preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro até o dia clarear Se você perder um programa não esquece não, você pode digitar lá no Youtube E já vou entrar dançando Obrigado turma das Minas Gerais mais uma vez Já vou te acabar o São Paulo Alô pessoal lá de Criciúma também Alô Rondônia, de Paraná Tá todo mundo ligadinho aqui no Rancho do Cavalo Velho Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul também Toda turma aí do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro O povo do Nortão Brasileiro também ligadinho aqui no Rancho Se você perder um programa não esquece não, você pode digitar lá no Youtube Programa Rancho do Cavalo Velho Você já vai encontrar todos os programas passados lá, viu? Tá bom? Você não perde nada Você vai gostar aí, viu? Vai virar um bailão na sua casa Rancho do Cavalo Velho É pra levantar poeira Ô Cavalo Velho Olha o último bloco do Rancho com o Sandro Henrique Essa vai lá pro pessoal do Rio de Janeiro, né? E Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul também Todo o litoral catarinense Aliás, o litoral brasileiro também tá ligadinho com a gente Alô, turma lá de São Paulo Vambora, turma Dessa vez, dessa vez, Sandro Henrique Dessa vez, sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez, eu vou ficar ouvindo você vai falar Dessa vez, assisto a novela, esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te recitar Dessa vez, se você não puder, eu não vou insistir Dessa vez, eu fico com as crianças pra você sair Se chover, sou eu quem vou tirar a roupa do varal E se você quiser, eu fico sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez, sou eu quem vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Louca de desejo e de cabeça tonta Dessa vez, eu peço o mesmo prato que você pediu Dessa vez, eu ponho aquela roupa pra te seduzir Dessa vez, a gente vai pra cama mais apaixonados E se depois do amor, você virá pro lado Abraço o travesseiro e também vou dormir Dessa vez, sou eu quem vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Louca de desejo e de cabeça tonta Dessa vez, sou eu quem vou levar o seu café na cama Dessa vez, sou eu quem vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Louca de desejo e de cabeça tonta No Rancho do Cavalo Velho, as clássicas estão aqui Tá vendo, moça, essa estradinha esburacada Abandonada, coberta pelo capim Há muito tempo foi passagem de boiada Levava o gado pra aquele sertão sem fim Era menino, mas ainda me recordo Em minha mente num passado bem distante Quando a boiada passava pela porteira Cobria o céu, grande nuvem de poeira E a gente ouvia o replique do berrante E lá na frente, depois da encruzilhada Bem no final da baixada Onde o rio passa ligeiro Tinha uma casa que hoje virou tapera Onde antigamente era pousada de boiadeiro Cada pedaço dessa estrada está marcado No chão pisado pelos cascos de boiada Que ali ficaram e apesar do longo tempo Vão resistindo a força das enxurradas Velha estradinha, hoje é só abandono Mas no meu sonho esse passado não morreu Te vejo agora pelo tempo destruída Só a lembrança ficou na trilha da vida E o destino separou você e eu E lá na frente, depois da encruzilhada Bem no final da baixada Onde o rio passa ligeiro Tinha uma casa que hoje virou tapera Onde antigamente era pousada de boiadeiro Tinha uma casa que hoje virou tapera Onde antigamente era pousada de boiadeiro Eu conheço um velho guapo Ligeiro feito avião Um famoso pé de falsa Desse esmerdido a maixão E chega numa festança E se acha o mais bonito No meio da mulherada Se exibir da risada E dá pulo igual cabrito Esse velhote é um bicho Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marcar bofeira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda cutuca o ninho Dando tiro na coruja Esse velhote é um bicho Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marcar bofeira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda cutuca o ninho Dando tiro na coruja Esse velho é uma parada É uma pedra no sapato Assim diz a mulherada É pouco perto do mato Ele joga o seu charme Como faz qualquer machão O velho é uma parada Em cima da mulherada Parecendo um garanhão Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marcar bofeira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda cutuca o ninho Dando tiro na coruja Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marcar bofeira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda cutuca o ninho Dando tiro na coruja Gabarão Gabarão Não me entendo porque é Que o coração da gente Quando menos esperamos Por alguém ele se prende Por exemplo, esse é meu caso Facilei, marquei bobeira E agora meus amigos É aquela bebedeira Apaixonado Alucinado E dominado Por esse amor Apaixonado Alucinado E dominado E dominado E dominado Por esse amor Não entendo porque é Que o coração da gente Quando menos esperamos Por alguém ele se prende Por exemplo, esse é meu caso Facilei, marquei bobeira E agora meus amigos E agora meus amigos É aquela bebedeira Apaixonado Alucinado E dominado Por esse amor Apaixonado Alucinado E dominado Por esse amor Apaixonado Alucinado Alucinado E dominado E dominado Por esse amor Alucinado Alucinado Hoje eu acordei Virada Casaca Eu vou chutar O pau da barraca Nem a mulher Vai me segurar Eu vou sair de novo Com meus amigos Não tem coleira Não tem castigo Que vai prender Eu neste lugar Pode fazer careta Pode xingar A coisa fica preta Não adianta Não há garganta Que vai ganhar Quero ir pro boteco Encher a cara Se não deixar A gente separa Ela acha outro Pra dominar Oh, eu não sou brinquedo Não Um patoche de cordão Que ela manipula Em sua mão Oh, não sou passarinho Não Pra viver numa prisão Dentro de uma jala Dentro de uma jala Eu viro leão Oh, eu não sou brinquedo Oh, eu não sou brinquedo Não Um patoche de cordão Que ela manipula Em sua mão Oh, não sou passarinho Não Pra viver numa prisão Dentro de uma jala Eu viro leão Pode fazer careta Pode xingar A coisa fica preta Não adianta Não há garganta Que vai ganhar Quero ir pro boteco Encher a cara Se não deixar A gente separa Ela acha Outro Pra dominar Oh, eu não sou brinquedo Não Um patoche de cordão Que ela manipula Em sua mão Oh, não sou passarinho Não Pra viver numa prisão Dentro de uma jala Eu viro leão Ei, ai, ai, Alisson e Rian Moda do leão Zezé Luciano Apaixonado Nelly Zileno Velho Guapo Também o Denis Silva Soberano Velha Estradinha E lá na ponta Sandra Henrique Gente, obrigado pelo carinho De todos vocês Um coice do cavalo velho Pra todo mundo Não esquece Se você perder o programa de hoje Já no meio da semana Já vai estar lá Programa Rancho do Cavalo Velho No Youtube Aí você ouve lá Tá bom? Grande abraço pra todos vocês Em nome de toda a nossa equipe Um coice do cavalo velho Turma Segura, pinhão Rancho do cavalo velho São 30 anos de pura moda sertaneja Tchau 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 Tchau